Você sempre quis entender que história é essa de banheiro pronto, modular, pode? O que a galera fica falando pra cima e pra baixo? Pois é, se você não tá acompanhando o especial, você tá perdendo o especial do Casa Praia Rasa que eu tô fazendo aqui no YouTube, essa super obra que a gente tá em Búzios. São oito quartos que essa casa vai ter, dois andares, todos de frame, de cara pro mar. E pra essa obra, como clientes tem questão de agilidade, velocidade, uma das opções que a gente adotou foi banheiros prontos. Então, enquanto o radia tava sendo feito, os projetos executados, estrutura de steel frame sendo fabricada, a gente tava lá na indústria rodando o nosso banheiro modular. E é assim que ele chega nessa construção. Então, como você pode ver, a gente tem que entregar o banheiro pronto numa etapa que a gente tem o radia todo executado. E nos locais que os banheiros vão prontos, a gente precisa fazer, nesse caso aqui, dessa construção, um acesso como esse, como se fosse um porão. Vocês estão vendo? Então, pra um steel frame, no caso, a gente usa o radia como solução construtiva, igual nos vídeos passados que vocês viram. E pro caso que a gente vai usar o banheiro pronto, a gente precisa fazer essas aberturas no nosso radia. Pra quê? Pra conseguir fazer a parte toda de instalação de esgoto que sai do nosso banheiro. E depois da manutenção, fazer um acesso bem tranquilamente. Então, olha só, tá chegando nesse momento, né, o nosso banheiro. Ele, esse módulo, né, você vê ele é um cubo, né, um quadrado, um retângulo. Então, o que que acontece? O banheiro vem no caminhão, a gente traz ele no caminhão munk mesmo. O caminhão munk, a gente preparou, né, uma rampa aqui, como você pode ver, de terra mesmo até o radier, né, pra quê? Pra ele conseguir subir, acessar o nosso radier e chegar o mais próximo possível nos banheiros. Então, ali, a gente consegue enxergar com clareza, né, todos os porões que a gente fez de acesso à parte das instalações nos nossos banheiros. Então, ó, aqui, né, é a parte do porão que eu tava falando. O que que a gente tem? A gente tem o radier, a gente tem uma parede de contenção, e o banheiro, ele vai pousar aqui em cima. Pra quê? Pra depois que ele tiver pousado, eu, por baixo, eu consigo fazer toda a parte de esgoto, saída, né, e até a parte depois de futuras manutenções do nosso banheiro. Então, fica como se fosse um deck, né, um deck pra gente fazer. No caso dessa área, a gente vai ter aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco banheiros. Gente, é banheiro pra caramba, eu estou chocada. E por que que a gente modulou o banheiro nessa construção? A gente fez os nossos famosos pods, banheiro pronto, banheiro modular. Porque o banheiro é a parte da construção que mais tem acabamento, mais tem instalação, mais tem detalhe, e são os que demandam até um nível de acabamento mais refinado. Pra essa solução, pra esse projeto, essa foi a melhor solução que a gente encontrou. Lembrando que esse cliente quer a obra pronto pra passar o Natal e o Ano Novo, aqui na região de Búzios. Então, olha que bacana, como é que a gente fez? A gente iniciou o processo de verticalização e nos próximos vídeos eu vou mostrar mais no detalhe como é que faz esse processo de verticalização do steel frame. E em seguida, a gente começa a colocar os banheiros prontos. Por quê? Aí a nossa estrutura vai ficando, né, ao redor do banheiro pronto. Gente, o caminhão subiu! Não creio! Incrível, né? Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar, ai que medo, o caminhão muito próximo dali. Vamos acompanhando aqui no YouTube, não deixa de se inscrever, colocar aquela playlist, coraçãozinho, tudo direitinho, pra você ver a instalação de todo o banheiro, que eu vou mostrar um detalhe como é que a gente vai fazer, e também a verticalização da estrutura e todos os detalhes que a gente tá fazendo, pra ela ficar de pé, mesmo estando aqui, ó, em cima da montanha, próxima praia, com uma ventania do Zezé. A gente se vê no próximo vídeo, grandes beijos e te espero, viu?